Fala meus amores, tudo bem? Então o vídeo de hoje é um DIY É aquele vídeo que vocês estavam esperando Que eu soltei o aviso lá no Facebook E vocês simplesmente foram a loucura Quem não era inscrito aqui no canal Veio e se inscreveu em peso Eu só posso agradecer vocês Agradecer demais mesmo vocês Agradecer a colaboração Estamos chegando aí nos 2K A minha felicidade assim está transbordando É demais mesmo E para comemorar esses 2K Eu trouxe um tutorial que eu não vi nenhuma brasileira fazer ainda Gente, eu pesquisei demais Eu fiz várias fórmulas Para chegar nessa aqui Eu tive a ajuda de uma amiga Que é química, cosmética Acho que é assim que fala Ela é cosmetóloga E ela me ajudou a chegar Numa fórmula Onde não fosse agredir os olhos de vocês É praticamente sim criado Para o rosto, para a face Então pode fazer tranquilamente Que não vai fazer mal, tá? Então se você gosta de maquiagens caseiras De poder criar os seus produtinhos em casa Já se inscreve aqui no canal Que eu vou trazer várias dicas para vocês Mas não aqueles vídeos tomutuados Com vários passo a passo Que você não consegue pegar nenhum direito, tá? Vai ser um de cada vez, tá? Deixa aquele like para me ajudar aqui na divulgação Se esse vídeo aqui batendo 100 likes Eu trago para vocês uma fórmula exclusiva Não é nenhuma dessas daqui que tem aqui no YouTube De um Fix Plus ou de um Mistin Fix Exclusivo, tá bom? É esse produtinho aqui da MAC Eu trago uma fórmula dele exclusiva para vocês Igualzinha à original, tá? Assim, muito similar Então, se esse vídeo aqui bater 100 likes Eu já trago o próximo vídeo, é ele Se não, quando ele bater 100 likes Eu trago Vocês sabem, tá bom? Então, como vocês já viram no título aqui O vídeo de hoje é sobre esses glitters Prensados Que lá fora é febre As gringaiadas estão tudo usando Mas aqui no Brasil A gente não encontra para comprar Porque a Anvisa não liberou a entrada Desses produtos aqui no Brasil Então, eu pesquisei a fórmula Cheguei numa fórmula que vocês vão ver agora Durante o DIY aí E ficou perfeito Olha isso aqui, Brasil Ficou demais Reflete tanto que a câmera não consegue nem focar direito Ficou lindo Vocês não vão achar outro tutorial desse aqui no YouTube Então já vale o meu joinha Não esquece Vamos para o vídeo Porque assim, ó É produtinho baratinho Que se você não tiver na sua casa Você com certeza não vai gastar mais de 10 reais Para comprar Porque o glitter da maquiagem Com certeza você tem Que é o mais caro Tá bom? Então, bora para esse passo a passo E bora ficar glitterinada, mulherada Bom, primeiro a gente vai fazer uma mistura Que vai Álcool 70% Eu coloquei aqui nesse vidro de sorine O álcool que eu manipulei Mas nada mais é do que o álcool mais forte Do que você encontrar Você vai colocar 7 partes de álcool E 3 de água Ou você pode comprar ele manipulado em farmácias De manipulação Ou farmácia normal também você encontra Mas o feito em casa dá certo também Glicerina bidestilada Essa daqui é da Farmax Mas pode ser qualquer uma Eu paguei R$4,90 Não foi caro E vem bastante E gel de aloe vera Esse daqui é 99% Tem que ser praticamente aloe vera pura Não pode ser aloe vera misturada com creme Tem que ser o em gel Assim, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Nesses potinhos de remédio Para ficar mais fácil aqui Eu vou colocar aqui Eu vou colocar 3ml de álcool 2ml de glicerina E 1ml de aloe vera A aloe vera é um pouquinho difícil de puxar Porque ela é bem grossa Então assim Eu vou por meio de olho A gente sabe mais ou menos quanto é 1ml Então aqui, ó Mais ou menos isso aqui assim De aloe vera Dá 1ml de aloe vera, tá? E mistura bem isso aqui Até diluir Porque isso aqui É o que vai dar a liga Na nossa sombra, tá? Então tem que misturar bem Essa misturinha aqui nossa, tá? Depois que você vê que tá tudo bem misturadinho assim O que que você vai fazer? Vai pegar o recipiente Que você vai fazer Essa sua sombra No caso eu vou fazer duas aqui com você E eu já tenho com vocês E eu já tenho uma pronta ali Que eu vou mostrar no resultado final depois só Você vai vir com Puxar aqui na sua seringa Essa mistura E põe um pouquinho aqui dentro Pôs um pouquinho de líquido ali dentro Eu vou colocar aqui Nesse primeiro O pigmento marrom Holográfico da Audrey Cassatt Vou pôr um pouquinho E vou pôr um pouquinho desse holográfico Da Dylos Que é branquinho Porque eu quero ele Meio que multicolor Não quero de uma cor só não, tá? E vou mexer aqui ele Ele tem que ficar uma pastinha grossa Se você sentir que não tá uma pastinha grossa Você pode pôr mais Pigmento No caso eu vou pôr mais do da Audrey Vou mexer com a bundinha de uma pinça Porque com a seringa tava ruim, tá? Ó, tá vendo a consistência dele, ó? Deixa eu mexer com a mão esquerda Pra vocês poderem ver, ó Tá vendo? Ele fica bem grossinho assim De você mexer E ele todo pra um canto Se você quiser Pode deixar um pouquinho mais firme Então pra mim deixar ele um pouquinho mais firme Agora eu vou pôr um pouco do da Dylos De novo Vou bater pra ficar retinho E Deixa esse aqui descansar agora Por 24 horas E vamos pro próximo Vou limpar pra não misturar Na próxima, né? E vamos pôr o líquido aqui na próxima No próximo recipiente Coloquei o líquido Agora eu vou usar Dois glitters da Audrey Kazati Quanto mais fino for o glitter que você usar Melhor é, viu? Então assim, procura usar os glitters Mais fininhos que você tiver Eu vou usar o roxo holográfico da Audrey Kazati Nesse E o Glitter ouro negro E vou misturar esses dois Também E tá aqui a nossa segunda cor criada de hoje também Vou deixá-la descansar por 24 horas também Pra depois mostrar o passo seguinte pra vocês Depois de 24 horas Você vai vir com um pedacinho de papel higiênico Ou papel daqueles de limpar nariz Tanto faz E vai tirar qualquer excesso que tenha ficado na sua sombrinha Do produto que eu ensinei vocês a fazerem ontem, né? Tirei da primeira Agora nós vamos pra segunda Que a gente fez juntas Que no caso eu fiz e vocês viram, né? Tira todo o excesso Ela vai ficar bem compactazinha Mesmo Fica assim o algodão Sai alguma coisa no algodão Agora eu vou mostrar pra vocês a aplicação Na minha mão mesmo Com um pincelzinho de cerdas sintéticas Olha Olha isso aqui, gente Olha que coisa mais maravilhosa Do mundo que fica Essa é uma Uma eu fiz mais que a outra Como vocês podem ver, né? E essa aqui é a outra Que nós fizemos juntas Olha Essas cores Vê se não é aqueles pigmentos de glitter Bem gringos mesmo Eu espero ter ajudado vocês Afinal que já não tem aqui no Brasil Vocês vão fazer Arrasar e brilhar muito comigo Minhas negas Então é isso, meus amores Viram? Muito fácil esse DIY Não tem segredo E vocês ficam assim, olha Com o olho brilhando demais Com a boca brilhando demais Enfim Aonde vocês quiserem passar, meu povo Enfim, vamos espalhar essa dica Vamos fazer assim, ó Todo mundo descobriu Press glitter Glitter pressed Sei lá como que fala Enfim Vou ter que descobrir Até pra pôr o nome aqui no título Mas Vamos fazer todo mundo descobrir Vamos deixar todo mundo brilhando Nesse ano novo Espero que vocês tenham gostado Desse DIY Que tenha sido válido Que vocês brilhem muito Que vocês acharem a Bright Like Diamond Que vocês sabem que é Ai, coceira Que vocês sabem que eu Adoro glitter E não podia deixar de descobrir Uma fórmula pra gente chegar Nesse glitter Que a gente não consegue comprar Que, gente Olha Olha isso, gente Olha isso E não sai Não Você pode mexer assim, ó No olho Eu passei Já testei bastante Você pode piscar, 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 piscar Que não acumula Eu só não passei hoje Porque eu tenho um compromisso Daqui a pouquinho E eu não ia toda glitterinada, né E pra tirar, gente Pra tirar isso aqui Você fica assim, ó Cheia de glitter Porque é muito glitter Vocês não estão entendendo Tá bom? Então um beijo E até o próximo vídeo